Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto Play com mais um vídeo de Leste, galera, estamos aqui para fazer uma invasãozinha dupla, vamos aqui na invasãozinha normal, será que dessa vez vamos ter sorte? A última base, se eu não me engano, a gente pegou ali só base e parede de level 2, não gastamos C4, vamos ver como vai ser essa daqui. Então galerinha, estamos aqui, vasinha lotada de espinha, eu estou com a shot modificada aqui no silenciador só para dar uma zoada, só para dar uma zoada aqui, dar uns tiros, já vi que tem parede level 3, ali em cima tem parede level 2, mas eu vi que tem uma parede lá atrapalhando, e aqui a armadilha, tem que ter cuidado com as armadilhas aqui galera, que os zumbis passam loucamente, já vi que tem uma parede aqui, e aqui provavelmente vai ter um monte por dia aqui, acho que vai ter outra parede ali, vamos ver, vamos ver o que tem aqui, ó, ah, sério? Ah, pelo menos a parede ele tinha que dar para quebrar, né, achei que ia ter que explodir, aí seria sacanagem, seria sacanagem, né, ó, ó, deu uma abertura boa aqui, né, mas, nenhum baú, né, nenhum baú, vamos aí, ó, esses bichos feitos, vai fora, vai fora, vai fora, vai fora, ou como é que quando você coloca o silenciador, não tem aquela habilidade do tiro fazer assim, pegar em muitos, né, ó, ó, toma aí, o bichinho ali voou, galera, voou, então vamos explodir de novo, né, vamos explodir ali, ver o que que vai pegar, o que que vai ter, se a gente vai achar baú, porque tá doido, não achamos baú aqui ainda, já gastamos C4, abrimos uma boa parte da base, e nada de baú, vamos explodir aqui, ó, aqui eu tô vendo que tem aparelho de level 2 ali, ó, tomara que tenha baú, né, se não tiver baú aqui, eu não sei mais onde vai ter. Ah, que isso, um baú, galera, tem um baú aqui, não, não, aqui, ó, quebra o baú aí, tem um baú aqui no fundo, né, ó, duas, ó, dois negócio de cenoura, tá vendo mais zumbi aí, ó, já tá vendo zumbi, ó, daqui a pouco eles passam lá naquela armadilha lá, né, ó, aí não, ó, toma uma empurrada, beleza, palvinho, palvinho, zumbizeira louca, zumbizeira louca, a gente vai tomar as porrada do espinho, ó, beleza, beleza, vamos quebrar pro lado aqui, ó, zumbi é pro outro lado que também é parede level 2, mas a gente acha baú, né, ó, aqui tem baú, e vamos quebrar aqui, ó, pra ver se vai ter baú aqui, ó, baú, porque é parede level 1, ó, baú, então vamos quebrar baú aqui e baú lá, né, vamos ver, será que vai ter, será que vai ter coisa, ó, ó, aqui tá de boa, pra pegar tudo, pra pegar tudo, ó, vamos quebrar isso daqui, vamos quebrar isso daí, que 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 vai ter, que que vai ter, que que vai ter scout ali na expectativa, a frutinha, não, não quero frutinha, vamos quebrar o de cá, o de E qual que vai ter meu tubarãozinho ali nas costas, galera? Ah, comida. Zumbi, zumbi, zumbi. Zumbi, já tá vindo. Já tá vindo. Vai com a Scout pra você finalizar eles aí. Ah, eu tive que tirar ali. Olha lá, Scout. Aí. Ó. Ó, mas ó. Scout, Scout, me ajuda aí. Finaliza os bichinhos. Vai, vai. Ah, o outro ficou na frente. Ele foi atirar porque tava com a vida cheia. Ele ficou na frente, véi. Que sacanagem. O que que temos aqui? Ah, não. Esse aqui eu já tinha aberto, né? Tá aqui aberto. E esse daqui o que que vai ter? 7, 8, 7, 9, 85. Ó, beleza. E aqui? E aqui? O que que vai ter aqui? Ó, couro, couro. Itens pra fazer roupa. De boa. Né? Vamos quebrar esse daqui. Acho que ainda não vai vir pior não. A gente vai pra 99, ó. Aí. Esse daqui já é bacana, hein, galera? Esse daqui já tá bacana, ó. Vou pegar aqui. E vamos guardar lá na motoca. A gente vai voltar pelo menos. A chama tem. E tem mais um baú ali pra abrir, tá? A gente vai abrir aquele último baú. Isso aqui. Eu nunca lembro se eu abri esse trem ou não. Esse cara, se você passar nesse negócio de barulhinho, você vai ver, hein? Eu vou por enquanto isso assim, ó. Tá? E o resto, ó. Pode guardar aí, ó. É, beleza. Beleza. Vou voltar lá. Pegar mais. Sai. Sai de longe. Que vai que esse cara já faz umas curvas assim, ó. E pega aquela paradinha ali, velho. Então, vamos lá. Vamos pegar mais. Vamos pegar mais. Qual que é o baú que foi? Foi esse daqui, ó. Pega você. Quero esses ferros aí. Tá? Alumínio. Tá? Alumínio, senhor. Isso aqui. Me dá mais uma machadinha aqui, ó. Que eu vou quebrar esse último baú. Vamos lá. Vamos ver o que vai ter. O que vai ter aqui. O que vai ter? Será que tem coisa top aqui? Aí não teve coisa top, não. Tá de boa. Tá de boa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que eu zumbi. Fiquei preso ali. Sai fora. Sai fora, senhor. Não me deu outra porrada. Deixei a vida. É. Tem que pegar uns trenzinhos bacanas, tá? Mas vamos ver o que vai ter lá na invasão de vingança. Tô voltando agora. Deixe seu like. Então, galera. Chegamos aqui na base de vingança. Tem espinho. Tem parede level 1. Uh. Tem moto. Tem motoca, galerinha. Aí eu fiquei feliz, hein? Aí eu fiquei feliz. Já vamos pegar isso aqui. Vamos pegar a gasolina aqui. A minha motoca é mais bonita. A minha é mais legal. Vamos jogar aqui, ó. Joga pra cá. Ó. Ainda fica uma gotinha, né? A rapinha no tanque ali, ó. E vamos encher aqui, ó. Pra gente colocar tudo ali, ó. É pro... Já... Já... Você tem moto? Eu vou ter que... Não, por enquanto fica aqui esse aqui. Vou ter que gastar C4, né? Só que aqui embaixo, ó. Pra gente comer... Eu costumo começar. E parei de level 1. Então não tô afim de entrar por ali, não, tá? Ó. Parei de level 3. Ali parece tudo um buraco, ó. Tem nada aqui, ó. Nessas janelas. Ahn... O que que vai ter pra lá de cá? Tem uns spin aqui. Ó. Spin me deu porrada. Me dá porrada, não. Me dá porrada, não. Não me dá porrada. Acho que eu vou começar aqui por baixo, galera. Ó. Eu jurava que eu vi esse spin quebrado. Achei que ele tava quebrado. Vamos aqui, ó. Eu não sei se eu escolhi um bom local, não, hein. Ó. Tem baú. Sacaneou, né? Tudo gasto? Tá tudo gasto aqui pra recicladora? Sacanagem. Ah, galera. Tá tudo gasto aqui. Aí não, né? Aí não. Vamos detonar aí, ó. Morde, escarro. Acho que eu nem vou abrir os outros baús, não, tá? Eu vou explodir mais pra cima ali, ó. Cadê o outro? Vem cá, bicho feio. Ó, minha porrada aí, ó. Porrada, 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 porrada. Já era, já era. Só caiu ali, ó. Vamos pegar o DC-4 ali, galera. Porque ali só tem item gasto, né? O ruim que a base é grande, né? O ruim de base grande é que pode ter algum local que tem baú top que eu possa não saber onde que é, né? Aí, este é o ruim. Porque, como eu falei com vocês, eu não olho a base antes, né? Eu gosto de ir na surpresa. Ó, ali fora, ali parece que tem uma bancada aqui, ó. Parece um tanque à TV. Então, vamos explodir o plot aqui, ó. Vamos subir, vamos subir pra ver o que vai ter, ó. Vai fora, vai fora. Ó, já vi mais horda. Já vi mais horda. Detona, esse cara, gente, detonou uma horda. Aqui explodiu o baú, galera. Tem mais baú, ó. Será que os baús tem mais itens gastos? Sacanagem, sacanagem. Ó, detona aí. Esse aqui também já era, ó. E já vai deixar de existir. Beleza. Martelo aí. O que temos aqui? O que temos aqui? Ah! Sacaneou, galera. Tá vazio? Vai estar vazio. Ah, três pilhas, galera. Três pilhas. Vamos aqui, ó. Acho que aqui também não vai vir coisa boa. Acho que eu vou pegar mais um C4, porque não é mochila, viu? Aí, ó. Vamos pegar? Geralmente eu não gosto de fazer isso, não. Mas eu quero ver mais a base, ó. Cadê C4? C4, 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 C4. Pô, tem tanto tempo que eu não ganho C4 aqui. Fica ali embaixo, ó. Você tá doido? Vamos explodir pra cá. Ó, a torreta. E a torreta pra onde? Será que ela tá pra cima ou pra baixo? Ó, vamos explodir ali. Tá ali, galera. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó a prateleira, galera. Tem uma prateleira ali, ó. A prateleira, velho. Será que ela é top? A gente dificilmente acha a prateleira que tá nas invasões, tá? É bem raro de achar. Ó. Ah, eu quero ver o que ela tem, hein? Eu quero ver o que ela tem. Pô, será que eu achei a sala top no finalzinho, velho? Que sacanagem, velho. Se eu soubesse, eu tinha visto. Eu tinha vindo por aqui primeiro, ó. Aí vamos detonar. Agora no soco, ó. Vai no soco, ó. Vai no soco, ó. A mão da personagem até tá desgraçada, né? Chocando a torreta, ó. Você tá doido aí, Scarlet no morde a torreta? Tá assim, eu? Enfiar meus dentes aí? Eu não. Eu não. Não vou fazer isso, não. Detona aí, ó. Ó, 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 ó. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Regacei, regacei, regacei. Regacei a torreta. Pô, demora, né? Demora um pouquinho, velho. Você tá louco. Mas ela não vai ficar mexendo no saco aqui. Tá, eu quero ver o que tem aqui, galera. O que tem nessa prateleira? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Será que vai ter mais armas aqui, ó, nesses baús dos baús? E não é que tem, galera? Não é que tem? Só que agora eu não sei, eu não vi o quanto tá meu barulho ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui vai vir big one, galera. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos guardar esses itens aqui, ó. E vamos ver se a gente quer mais dois baús ali, ó. Pelo menos achamos arma, né? Pelo menos achamos arma. Sala de arma protegida aí pela torre, galera. Põe aqui, ó. Coloca essas... Você aqui, você aqui, né? E guarda as outras aí, ó. Fica assim. Beleza. Então, vamos lá, galera. Vamos lá quebrar mais dois baús. Um, enquanto eu tô sem item de cura, né? Tô sem cura ali. Big one chegar me batendo. E eu tô uma porra de espinha indo pra cima, né? Ó, então vamos... Eu vou quebrar você. E vou quebrar esse aqui que tá no canto aqui também, ó. Vamos ver. Ó, não quero isso. Ah, as armas acabando, galera. Armas acabando. Ó, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A pedra. Pega essas pedras e vambora. O bigode já tá aqui. O bigode já tá aqui. Mas possivelmente algum outro baú não tinha arma, mas não deu pra descobrir. Galerinha, que basezinha da hora, né? Infelizmente eu demorei pra achar aquela sala. Mas se você gostou, dê esse like. Eu sou o Balto. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.